O que vocês querem, Deus? Só Deus! O que vocês querem, Deus? Só Deus! O beat bate junto com meu peito Me mata sem despeito Não precisa eu fazer de um jeito perfeito Mas não dá nada na caminhada Rap na calada Faça a revisão na esplanada, mano O beat bate no seu peito, né mano? A rima é rara O beat bate e eu bato na sua cara Cê sabe, chegando a improvisação Cê faz isso daqui pro coroa e eu faço por revolução Bate no meu coração o conteúdo Eu bato dentro da sua alma Só depois que sei, tem de tudo Mas não dá nada Rap pra somar Pra solucionar Trinta, empreender e acompanhar Só pra quem conhece, mano Você vai sentir dor Cê fala que entra na minha alma Eu sou estilo escalor Cê sabe, eu rimo na moral Cê tá fudido Parte, mano Que eu sou dos sete Pecado e capital O escalor se demora É escalor Calor que cê não sentia há muito tempo Você sente agora Mas não dá nada Rap pra somar Sente calor na sua alma Sempre pronto pra esquentar Que fala de calor, né mano O universo aqui é serviu E mano, eu venho desse jeito Eu salto a clima frio Cê sabe E mano, na moral Cê se fudido Eu não essa calor Porque aqui é país tropical Pode ir pra rap E não proceder Se é só frio É tipo Batman Volta pra se esconder Dentro da sua caverna Você imperna É tipo rap Da alma Polícia serena Eu não sou Batman Eu rimo mais ainda Você que é Batman Mano, eu sou estilo coringa Cê sabe, rimando na improvisada Hoje eu te mato Estilo coringa É tipo É tipo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Primeiro round Quem acha que o André ou o MC foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? Quem acha que o Jay Off foi mais criativo no primeiro round e faz barulho? 1 a 0 Jay Off Primeiro começa Palma no galo DJ Vamos lá 0! Vai morrer, vai matar A catau vai morrer Vai morrer, vai matar Arreg怎么 vai morrer, vai matar Es peeling Es sanità Es deuy system Ou em super ch alimentú Não! Olhe o morrer Eu vou chegar, não rimar Cê sabe Eu chego com tudo, cê tem roupa, pima, não tem pão, mas não tem, não tem rindo Rimando agora, rimando, eu mantenho a fé Se fudeu, cê tá fudido, fica embaixo do meu pé Tipo Coringa e Tom, olha só, riu demais No primeiro round, que me pôr, eu te morri, me deu Mas não dá nada, pode cá, pra solucionar Eu rindo a sua cara, cê nunca vai aguentar Ah, dá risada, sabe, mano, eu rimar aqui na linha Não adianta, vou ganhar mesmo, suco, fazer piadinha Só que cê sabe, rimando, cê vira meu fã Eu te bato hoje também, te mato amanhã Pode pá, não é stand-up nesse apico Mesmo se fosse pra mim, ganha, chamar os seus quatro amigos Não é empatada, não pode pá É rap pra solucionar a cura, não é que é abertura Mano, não ando com um amigo no improvisado Sempre fui sozinho pra não dar um acompanhado Cê sabe, rimando, seu olho no fundo Fazendo um freestyle, mano, no universo cê tá fudido Não tô fudido, então pode pá Cê nunca que vai dar sozinho, basta pra cima olhar Cê não entende, não vou, não proceder É rap, não é rap, melhor mal do que se contradizer Sozinho eu não tô, eu sigo aqui na trilha Eu não tô sozinho, mano, só conto com a minha família Cê sabe, certo? Aqui que isso é coisão e tá fudido, meu parceiro Só conto com a minha mãe Com a sua mãe, mas cê paga de ontário Também acredito na família, tipo lenda Até que monstro e contrário Mas não dá nada não, é rap pra somar Se me encontrarem, com certeza é em você que eu acredito Sim, ó Segundo round de tio, vamos pra votação Que na batalha do garco, é só um que ganha E o outro... Rapônio Da hora, da hora Quem acha que o mais criativo do segundo O áudio foi o Jay Off Faz barulho Quem acha que o mais criativo do segundo O áudio foi o Andrew Faz barulho É mano, já deu pra ver Mas só pra confirmar Muito barulho, muito barulho Para as rimas do Andrew Muito barulho, muito barulho Para as rimas do Jay Off Jay Off, próxima fase Salma de palma para o Andrew Aê, para a vida